Ovo, a avó tá olhando o projeto que a arquiteta enviou da frente da casa. Lá da frente da casa. O que você achou, vó? Tá bom. Ó, é aqui. Tá vendo? Aqui vai ser as suas florzinhas, tá vendo? Pra fora. Aqui é um portão social e aqui é um portão vasculante. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó. Aquela árvore que tá aqui, ó, ela vai vir pra cá, ó. Entendeu? Ele vai realocar daqui pra cá. Pode ser que plante outra. Eu vou ficar bem mais contenta. Nós vamos fazer uma... Uma reforma na frente da casa da avó. Ah, mas vai dar tudo certo. É, vai ficar bem mais do certo. Tá vendo?